Pronto Pronto, velho então, esse é o bote do Barrala Para com isso, já que eu peguei Sekiro, vamos fazer uma homenagem Vamos, vamos homenagear Sekiro Infelizmente eu não tenho o Koji, então vou com o mais próximo dele Drag de Koji ai Cala porra, mano É sério, cala a boca É sério, é sério É sério, mano Sim, vai logo, peguei teu Koji Espera ai caramba O que? Eu botei, eu botei só o Coringa aqui Como foto Espera ai Pabra, vou pegar o Koji Koji Não, que o vermelho, que o vermelho jogando fica sangue, sangue é uma coisa Que o sangue vai fazer muito nesse jogo Eu lembro que assim que termina o Nata Gama o Woj, nós vamos jogar Bro Howl Tanto faz Tô maior tenso velho, eu não sabia se eu tinha passado demais Eu passei caralho Eu não fui usar tarde Eu nasci na terceira operação Pra poder passar Você sabe que isso vai pro vídeo, né Uhum Escuta aqui, eu calmo, filha da pro do cara Se você tiver me ouvindo, escuta aqui, eu te odeio, arruma Se você tiver me ouvindo, quem com a mão arruma Te odeio Ajuda Bernardo Meu Deus O seu bosta é pra ajudar Te põe minha ilha Prova de pedir ajuda aí na ralto, fechado no meio da cara Filho da porra Sai do meio Tu tem que sair do meio Tu atrapalha muito Não te perguntei FTP do caralho Não te perguntei Minha vida tá... Branca Por que tu se mata... Eu me matei? Por que tu se mata... Eu me matei? Ah não, eu nunca fude contigo, velho Tão retardado, mano Eu até falei lá, por que tu se mata, chico Putou? Não, eu sou surdo O seu bosta Será que é o Shadow Lightwise? Calma a boca, velho Eu vou virar esse risoferro Um pouco Eu vou virar um som só por que eu vi a redução do feio ou a porra desse jogo Eu do que eu não espero o Shikiro ficar promoção Por que eu não quero Era mais fácil de ter comprado gift card nessa Não perguntei Filho da porra Estou avançando o cartão Então tu pode pegar qualquer jogo no cartão dela É Vou fazer um peixe Por que eu não sou da porra da Tarradado Tarradado Fred, eu tenho DLC de Burning Blood Eu tenho O nome daquele vídeo é testando os DLCs de Burning Blood O que é que você acha? DLC nem tem DLC Tô retardado por acaso Meu amigo Não é Meu amigo É One Piece, cara One Piece Burning Blood Eu nunca nem tinha ouvido falar desse jogo Foi o meu primeiro vídeo lá, sou idiota E você me matou E você me matou Não, você me matou Não, você nunca tem de drago, seu merda Será que eu acima o meu bot? Desce? Se tu perder, eu peguei Ai pai, pai Não consegui não O que a masculinidade não faz? O que a masculinidade não faz? Eu nunca tinha...